Hoje meus amigos, eu vou mostrar pra vocês aí o meu novo caminhão que eu comprei aí mano, é isso mesmo Hoje a gente já vai sair nele aí, né? E rapaziada, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês E é isso mesmo rapaziada, hoje a gente tá indo buscar aí o nosso caminhão, correto? É, pra quem não sabe aí mano, que eu assisti o último vídeo aí, a gente foi aí no leilão de caminhão aí Daí acabou comprando aí nosso novo caminhão de leilão, né? A gente pagou algumas taxas aí mano, né? É, pra poder andar de boa tranquilamente, né? Com o caminhão aí, algumas pendências que já resolvemos já do caminhão E agora tá tranquilo, mano, tá tranquilo, o caminhão tá todo regularizado pra gente poder andar de boa pela cidade E a gente vai buscar ele agora mano, ele tá um pouquinho distante daqui Mas vamos lá buscar o nosso novo caminhão aí, né? Que é muito top, beleza rapaziada? Olha, tô aqui na minha moto mano, vou passar ali pra pegar o parceiro ali Que aí ele vai me ajudar também, né? Eu vou vir no toque do caminhão, ele vai vir no toque da minha moto, mano Aí vai ser da hora, hein? Aí vai ser top Então já vai vir hoje como? Pilotando nosso caminhão já, filho É, já vamos vir já dirigindo aí na verdade aí, né? O nosso novo caminhão, mano Vai ser bem da hora E já comenta aí mano, qual o caminhão que vocês acham que é? Um caminhão bem top, hein? Bem top aí, bem conhecido, bem famoso, correto? Deixa eu passar aqui na casa do parceiro, mano E já volto com vocês aí Um caminhão aí bem famoso aí, bem conhecido, certo? É, muita gente vai conhecer, conhece esse caminhão aí É bem da hora aí, mano, esse caminhão, rapaziada Então já deixa aí nos comentários aí É pra mim tá sabendo aí os comentários de vocês, fechou? Meus assistidores E é isso, mano Já bora partir pra lá, rapaziada Vou tá buscando aí nosso caminhão aí, mano E só marcha, rapaziada E bom, rapaziada, estamos chegando próximo aí do lugar de estar o caminhão, né? É, a gente vai lá buscar ele Ele tá numa zona rural, rapaziada Ele tá numa zona rural Agora porque ele tá lá, não me pergunte o motivo, né? Mas ele tá lá no lugar Numa zona rural aí, né? Porque eu acho que não tinha espaço pra colocar ele nos lugares aqui, mano E aí, é... Lançaram ele lá na zona rural, cara Então vamos lá buscar ele lá nessa zona rural aí Correto é aqui perto, né? Não é muito longe não, mano É, mas... Vai ser top, hein? Nossa, mano Tô ansioso pra ver meu novo caminhão, rapaziada É isso mesmo, mano Comprou o caminhão praticamente sem ver, mano Só pela foto, rapaziada É, mano É assim, mano Mas pelo que o cara me falou O caminhão tá bem conservado Bem novo mesmo aí, o caminhão Correto É... E... Foi a melhor coisa Uma das melhores compras que eu fiz aí Foi esse caminhão, mano Agora a gente tá aí, ó Com o Classic Com a 160 Titan E com o caminhão aí, mano É, rapaz Estamos... Estamos chique aí, mano E vamos começar aí os trabalhos aí com esse caminhão, né, mano Trabalhar nele Ganhar dinheiro aí, né Pra recompensar esse investimento que a gente fez nele aí, né, rapaziada Tem que recompensar esse investimento aí feito Correto Mas... Em breve a gente já recompensa aí, mano Poucos... Poucos dias aí a gente já recompensa aí O dinheiro que a gente gastou nesse caminhão aí, né, mano Poucos dias aí Correto A gente já vai... Já tá pegando o dinheiro de volta aí É só a gente achar os fretes, né Que o caminhão já tá regularizado Já posso andar nele de boa, mano Só achar os fretes aí já era E é isso, rapaziada Chegando lá, eu volto com vocês, mano Bom, rapaziada Meu caminhão já tá aqui do meu lado direito já, manos E... Manos Esse é o meu novo caminhão, rapaziada Se liga, mano No meu novo caminhão, rapaziada É isso mesmo, mano É uma 1620, rapaziada É uma 1620 aí É muito top Certo Tá um pouco arqueada aí Deixa eu ver, ó Tá um pouquinho, mano Só pra vocês terem uma noção, né Olha aí, ó Tá da altura aí do personagem aí, né É... E olha, mano Tá muito novo esse caminhão, cara Muito conservado, ó Muito novo mesmo Dá uma atenção, rapaziada Como tá top aí O meu novo caminhão aí, ó 1620 aí É muito top Muito da hora aí Esse caminhão, mano Curti demais Certo, rapaziada É... E é esse caminhão aqui, mano Novinho Zero bala aí, ó Mano Se liga que top, mano Fizemos aí a restauração dele aí, né Fizemos não Fizeram a restauração dele aí A gente pagou as multas que devia E tudo mais aí, mano E só agora é só ser feliz, mano Só rodar aí, ó Interna do bichão aí Ó, que da hora, mano Nossa, mano Eu tô feliz demais com esse nosso novo caminhão aí Vai sair muitos vídeos com ele, rapaziada Muitos vídeos da hora aí E, mano É... Não se preocupe não Que já já vai sair aí, mano É... O download do meu jogo aí Pra você estar baixando Correto desse jeito Você estar baixando aí E sendo feliz, né Agora a gente vai Pegar o toque do caminhão aí Deixar o parceiro ir ali com a nossa moto, né E aí a gente vai aí com o nosso caminhão Pra casa, mano Acompanha o videozão, rapaziada Pra gente ver esse caminhão lá dentro de casa, mano Vai ser top, hein Vai ser top demais, rapaziada Vamos embora Já partir pra casa, mano Daquele modelo, né Rapaziadinha Só bora, rapaziadinha Só bora, mano Ó Já temos esse primeiro desafio aqui Pra enfrentar com o caminhão, né Que é essa subidona aqui, mano Espero que ele suba tranquilo, né Ó O bichão tem pressão, rapaziada Tá vazio Mas já dá pra ter uma noção aí, né Da pressão do monstro aí, né Se ele tá... É... Se tem pressão mesmo ou se não tem Né Ou se é só conversa E... O bichão aqui tá... Botando pra lá, viu, mano Tá botando pra lá Tá dizendo que veio pra... Ficar mesmo isso aqui, hein Nossa Tô feliz demais, rapaziada Deixa aí nos comentários, mano Se você curtiu esse novo caminhão aí, né É... Vai ser top aí Vai ser... Vai ter vários projetos top aí Desse caminhão Correto? Nosso caminhão aí, meu parceiro Nós vamos ter vários projetos aí De caminhão De carro, mano De moto Acompanha aí, rapaziada Nossa série aí Que tá só começando Fechou, mano Se você não é inscrito Já se inscreve aí no canal Fechou? Pra não perder nenhum vídeo Belezinha Bora voltar aqui Aí, ó Descer aqui de Buenas Olha aí, ó Vamos descer aqui na manha Do calango, né Eita, mano Espero que não tenha carro aqui, mano Eita, ó Sabia que ia vir um carro aqui, mano Eu sabia, rapaziada, ó Vamos pegar aqui pro lado de cá Agora, mano Essa subida aqui é uma das Piores subidas que tem, mano Aqui agora no carro A gente tá descendo, né Mas pra subir, mano De caminhão, cara Não é qualquer caminhão Que sobe, não, né Então a gente pode fazer um teste Aí depois, né Se esse caminhão é brabo mesmo Aí a gente vai tentar subir Ele aí vazio Depois carregado também, né Se ele conseguir subir vazio A gente tenta subir Carregado também Fechou, rapaziada? Aí a gente vai ver Se esse caminhão é brabo mesmo, né Olha aí, ó Agora aqui tem que tomar Oi, sai do medo Oxão Meu Deus Quase atropelava o cara, mano Entrou na frente do caminhão Né E aqui agora tem que tomar O máximo de cuidado possível Né, rapaziada Porque o trânsito aqui Agora é caminhão Né, mais complicado Dirigir, mano Mas é bom que a gente Vai pegando experiência A gente já tem esse pouquinho De experiência também aí, né De quando a gente Dirige o ônibus aí Correto Então já tá ajudando Um pouquinho aí também Aí, né É A gente Dirigir aqui o bruto, mano O caminhão aí Muito top Muito sensacional, né E é isso, rapaziada Só marcha, né Olha aí, ó Quebra a mola Toma Vai segurando, meu patrão Isso é louco, rapaziada Que da hora, né, mano Isso aqui da hora Olha aí, ó Estamos chegando em casa já, fi Estamos chegando em casa já Eu já deixei o Classic Já num lugar ali Estacionado ali Meio escondidinho Pra já dar pra gente Colocar o caminhão Lá pra dentro de casa, mano Será que dá? Será, rapaziada? Aqui vai dar pra gente Colocar o caminhão Aqui dentro de casa Eita, mano Não vai dar, não Não vai dar pra colocar Dessa forma aqui, não Pelo seguinte motivo, rapaziada Porque É o caminhão muito alto, mano E agora a gente vai ter que olhar Por essa câmera aqui, ó Porque senão A gente não estaciona ele Lá dentro, não, fi Senão a gente vai bater ele aí, ó Vamos colocar aqui O bichão Nossa, mano, ó A traseira do caminhão É da altura da casa, fi Quase, ó Nossa, rapaziada Olha isso, mano Olha a altura desse caminhão Ah, mano, ó Couve de boa, hein De boaça, rapaziada Ó, a conta certinha Eu achei que não ia dar, não, mano Olha aí, ó Deixa eu ver se vai mais Aí, aí, aí Foi, tá bom aí Coisa boa, rapaziada Nossa, mano Olha que linda Essa cena desse caminhão Aqui dentro de casa, mano Se liga, rapaziadinha, mano Olha isso, mano Que da hora, né, velho Vamos pegar o classic ali, mano E vamos colocar aqui de frente Pro caminhão também Aí vai ficar a garagem top, hein Olha aí o bichão aí, rapaziada Bora botar ele aqui dentro já, ó Se liga, mano Olha isso, mano Nossa, velho Olha aí, rapaziada Que cena linda, mano Olha isso, cara Que da hora, rapaziada Vai segurando, mano Nossa, mano Que sonho realizado, rapaziada Que sonho realizado Foi essas duas conquistas aqui, mano Que eu nunca imaginei Que eu consegui Certo A minha moto, rapaziada Ela tá com parceira Ele foi resolver uns problemas Ali pro dele, né Pessoais E aí eu emprestei pra ele a moto, mano Mas olha aí Esse caminhão é muito novo Meu carro também é muito novo E minha moto também é muito nova Aí é só veículos top E só falta a nossa casa, né, mano Aqui nós estamos morando de aluguel Mas em breve aí a gente consegue uma casa Oxi, qual foi, doidão Entrando aqui na minha casa aqui Sem permissão Corra daqui, vá O Xuxux Mas olha aí, rapaziada É isso aí, mano Que da hora, né E bom, rapaziada Esse aí foi o vídeo, mano Se você curtiu aí Não esqueça de amassar no like, rapaziada Eu prometo trazer o mais breve aí Nessa próxima semana Eu vou tentar finalizar esse GTA aqui Trazer pra vocês Daquele modelo Fechou, rapaziada E é isso, mano Esse aí foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Tamo junto, mano